Bom, e por aqui, gente, uma receita que combina muito, né? Com essa chegada do final de mês, recheadão, olha lá, ó, recheado de final de mês. O que vocês acharam, hein? Mas não é qualquer recheado, é uma receita diferente, porque ela agrega, né? É, essa é inventada. Ela inventa, né? Ela adora inventar. Quem acompanha ela no Instagram lá do Filó, sempre ela tá postando. Ontem eu vi que ela postou, ela esquentou, aqueceu o pão de mel no micro-ondas e colocou com nata. Olha, aquilo lá despertou, acho que, o desejo de muita gente, viu? Nossa, se você ver, quanta gente, vendi muito pão de mel no micro-ondas. Imagina, certeza, é assim que você consegue, né? É, verdade. Agarrar o estômago das pessoas. Vamos para a receita, então? Vamos colocar aí na tela os ingredientes para essa receita de hoje, recheadão. Vamos lá, batatas. De final de mês, olha lá, ó, um quilo de batata, de carne moída, né, chefe? É, carne moída, pode ser qualquer carne moída. Eu gosto da carne moída para ser a receita original, né? Tá. Então, carne moída, aqui eu fiz um molhinho branco rápido e coloquei um creminho de leite e requeijão para não ficar molho branco, e sim um molhinho bechamel, né? Batatas cozidas que estão aqui, só isso, ó, gente, coloquei salsinha, se não gostar, gostar de coentro. Só não pode pôr cebolinha, porque ela solta água e como, se não comer tudo, você pode guardar, né? Então, se não quiser, também não coloca nada, orégano. Eu tinha lá azeitonas, eu trouxe para colocar que eu gosto. Um pouquinho só de molho vermelho, colorau, ó, que inclusive eu vou colocar o colorau aqui na nossa carne, porque ele precisa fritar também, porque ele também é azedo. Perfeito, esses são os ingredientes, gente, ó, já tira uma foto aí, ó, para você fazer essa receita ainda hoje no seu jantar, ó. Um quilo de carne moída, um molho vermelho, uma cebola, três dentes de alho, um quilo de batata, um creme de leite, um pote de requeijão, manteiga, 200 gramas de mussarela, 100 gramas de maisena e 500 ml de leite, 20 gramas de... Manteiga. De manteiga. É porque eu coloquei já o ingrediente para fazer o molhinho branco, né? Então, mas na receita, se você não quiser colocar o molho branco, se a pessoa tem restrição à lactose, não precisa. A maisena eu já coloquei, porque como não é purê, ó, então vamos à receita, cozinhamos a batata. A Lúcia está assistindo, chefe, falou assim que ela vai fazer essa receita, mas sabe o que ela vai colocar no lugar da batata? Mandioca. Mandioca fica muito boa também. Com certeza, né? Boa receita, hein? Eu quero fazer, sabe com o que? Com calabresa cebolada, deve ficar bom, né? Deve ficar sensacional essa mistura. São ingredientes mais em conta, mas... Ó, eu sei que você adora levantar peso, né? Porque se eu ouvi você pulando lá, pegando peso, ó, o que eu faço. Vamos lá. A gente vai por... Ó, a Larissa está perguntando... Ah, Larissa, eu acho que fica com certeza, hein? Ela está querendo saber se fica bom substituir a carne moída por linguiça. É, aqui eu falei agora que eu quero fazer, mas pode ser aquela linguiçinha, só tira aquela pele dele, sabe? Nossa, vai ficar bom, hein? Aquela toscana e frita ela igual se fosse fritar aqui a carne moída, ó. Aí está bom, né? E eu deixei ela fritar bem o colorau. Não precisa ficar muito molhodona, não, tá? Tá. Você quer que ela fique mais pedaçuda, né? É. Também acho mais pedaçuda. Acho que esse aqui é o... Aquela maisena que eu coloquei, eu coloquei ela aqui, para ela dar uma liguinha, sabe? Perfeito, ó. Ela vai ficar assim, gente. Só isso aqui eu já comei aqui, eu amo batata. Tá muito boa, né? Aí tem uma colherzinha de manteiga que eu coloquei daquela... Coloquei a manteiga, a maisena e a gente vai amassar assim, tá? Para ficar um bolinho. Perfeito. Aí, você está com a mão limpa ou não? O que você quer que eu faça? Vamos fazer o bolinho. Ah, por quê? Porque nós vamos pôr na travessa o bolinho aberto. Ah, eu pensei que fosse... Não, não misturou direito, ó. Eu pensei que... Ô, meu Deus. Você pediu para deixar pedaçudo, eu atendi... Não, mas tem que misturar o vangelo. Eu atendi o pedido da chefe, né? Vê se está bom de sal, se você gostou. De sal? De sal, que a hora eu experimentei, estava boa. Estava boa, mas estava por cima, né? Acho que está perfeito. Quem gostar de caldinho de legumes, sazão, pode colocar o que tiver. E tem gente que não gosta, acha muito frescura. Não está bom, não. Não está bom? Tem que pôr um pouco mais sal, olha. Ah, olha aquele sal de limpa. É, um pouquinho mais de sal também, só do sal, hein? Como que é a dúvida? Ah, Gabriel, pode parar, Gabriel? Eu fui atender o pedido dela, ela falou que ia para deixar pedaçudo. Ó, a Samia está perguntando se o melhor jeito de cozinhar a batata. Ferve a água, põe a batata, ou coloca a batata na água gelada direto, já no fogo, tudo junto? Eu fervo a água e coloco a batata, porque ela já vai pegar um ponto e vai mais rápido. Se não, vai demorar mais, porque daí você tem que colocar a batata fria com água fria. Demora. É, e eu já descasquei e cortei as rodelas, porque daí vai bem mais rápido. Perfeito. E não coloquei sal. Aí eu deixei, ó, tá vendo como ficou? Não fica igual purê, porque senão a pessoa pensa que vai fazer madalena, mas não é, ó. Acho que agora está bom o sal, quer comer? Aqui, se eu quisesse, só colocar um queijo, colocar queijo mussarela. Batata pode o quê? A Neuza quer saber se pode congelar a batata. Ah, eu acho que ela fica aguada, não fica não. Eu acho que você tem que pré-fritar ou pré-cozinhar, né? Ó, é, eu acho que ela vai ficar aguada. Eu acredito, né? Sim. E a chefe também acha, né, chefe? E congelar ela vai juntar muita água, né? Vai, junta bastante, por isso tem que ser pré-frida. Você vai fazer um bolinho. Ó, aí nós vamos pôr aqui, bem bonitinho, ó. Olha isso! Não é colocar uma camada, gente. Não, aí você vai deixar a caminha aqui, porque nós vamos encher de carninha moída aqui dentro. Hum, entendeu? Então nós vamos fazer todos, ó. Vai fazer um bolinho. Pra você ter uma porçãozinha individual. Você já viu lá na internet um pessoal que frita um bolinho de batata? É essa mesma massa, só que daí coloca o queijo, enrola, faz os palitinhos e deixa congelar. E depois frita. Fica durinho, né? Fica, fica. Enquanto a chefe Rose vai abrindo aqui as caminhas das batatas, e por aqui a chefe Rose não estava satisfeita com o sabor, ela quis colocar... Olha, eu tô até dando água na boca aqui. Marçal. Ela quis colocar um pouquinho mais de sal. Não voltei tudo. Então ela voltou tudo, amassou e já tá abrindo aqui as caminhas, ó. Pra daí colocar, rechear, né, essas casinhas, essas caminhas de batata. Pra daí levar no forno. É, e vai gratinar daí. E vai gratinar, né, ó. É, só pra ficar uma porção diferente. Se você quiser colocar inteiro dentro do... Ele vai misturar mesmo, mas é só pra... Ah, é que a chefe Rose, ela gosta de dar uma incrementada, né, gente? Fica diferente, senão fica igual. Então, se ela quer dar um tchan, fazer um diferencial. Aproveitando, quero convidar você a seguir o nosso Instagram do Vitrine Revista. Você que ainda não acompanha, fique sabendo que é lá que a gente posta todas as receitas que você vê aqui. Ontem recebi várias mensagens das pessoas pedindo o bolo da chefe Marcinha, da nossa confeiteira Márcia Regina, o bolo indiano que ela veio fazer aqui. Tá aí a receita, tá, gente? Pra quem tava pedindo, ó, passo a passo, os ingredientes, tudo que você precisa pra preparar essa delícia aí na sua casa. Olha isso! Depois dessa receita aqui, ó, um docinho como esse com cafezinho no meio da tarde, hein? Hum! E eu mandei ver, comi tudo. Bom demais! Só come coisa fit. Como nada! Tudo mentira. Ah lá, ó, tava comendo bolo. Comeu mesmo? Comi. Nossa, que delícia! Eu tento ser, mas eu não consigo, né? Então tá aí a receita da Márcia Regina e daqui a pouquinho essa receita que você tá vendo aqui no Vitrine Revista vai estar lá também pra você fazer aí na sua casa ainda hoje na sua janta. Que tal, hein? Boa dica, né? Faz com o que tiver, né? Faz com o que tiver. É o mexidão, não, é o recheado de final de mês. Aí, ó, já tá prontinho. Ó, colocou tudo ali, as caminhas. Sim. Nossa, o nosso forno desligou. Chefe, vou ligar aqui pra gente. Vou colocar ali mais quente, pode ser? É porque agora ele só vai gratinar mesmo, porque tá tudo pronto. E aí vai deixar ele aqui gratinando, né? Sim. Bom, agora a gente vai colocar... Aí, ó, aí aqui eu acrescentei azeitonas, ó, como ficou. Tá vendo? É, não ficou molhudo, mas isso aqui, nossa, é pra comer com polenta. Ai, que delícia, você sempre ficou com polenta. Um pão francês. É, fazer um... Buraco quente. Ó, então nós vamos pôr aqui dentro, ó. Se quiser pegar uma colher menor, que eu não achei aqui na minha mão. Você acha que... Eu acho uma aí. É que aqui as colheres têm perna. Um dia eu acho elas, zanzando por aí. Mas enfim, vai. Não achou, né? Não, aí você vai colocando um pouquinho e vai colocando aí nas caminhas, né? É, eu vou colocando dentro da caminha aqui, ó, bem bonitinho, ajeitada. Ajeitada, eu já vou colocar... Ai, se você não quiser, quiser fazer tudo retão aqui e colocar a carne moída... Vai ficar bom do mesmo jeito. Vai ficar bom, não vai mudar não. É porque assim dá um... O creme, ele vai por cima. Vai. Vai o creme agora e depois a mussarela, ó. Delícia, hein, gente? O que vocês estão achando dessa receita? Eu estou loucamente com vontade de saborear. Que batata, carne moída, azeitona, esse creme que ela fez, que é um molho... É um creme branco. É um molho bechamel. Um molho bechamel. É, e dá pra fazer ele sem lactose também. Se não quiser, quiser colocar o molho vermelho aqui em cima, também fica bom, viu, Maica? Vai ficar bom no jeito. Fazer com o molho vermelho, colocar o queijinho ou só molho vermelho, é pra fazer com o que tiver, né? E a gente vai mostrar pra você que é muito prático, porque enquanto a chefe vai finalizando aqui essa receita... Aqui. Ali, ó, vai colocar agora... Eu deixei o molho bem grosso, pra não ficar aguadão, né? Tá. Ó, tá vendo? Aí eu coloquei um potão de requeijão e coloquei creme de leite. E joga por cima. É. Ó. Aí, ó. Não é uma proporção pra ficar aguado, não. É pra ficar bem... Bem gostoso. É, depois que você colocar as colheradas, você consegue tirar. Você vai ver que a gente vai... É que ele vai gratinar, na verdade, né? E aí você vai jogar o queijo por cima, a mussarela, e tá pronto. Enquanto isso, deixa eu mostrar o Instagram da Chef Rose. Filó, Cozinha Gourmet, gente. Mandar um beijo pra toda a equipe lá do Mufato da Duque, que deve estar ligadinho com a gente, né, chefe? Certeza. A TV tá sempre ligadinho lá no Mufato da Duque. São duas unidades aqui em Londrina. Uma ali na Gleba e a outra lá no Mufato da Duque, pra você que quer conhecer um pouco mais das delícias da Chef Rose. Só chegar lá, que ela vai te atender com todo carinho e com essas delícias que ela prepara aqui pra gente. Até me perguntaram, gente, lá em restaurante self-service, viu? Pode ir... Self-service, só chegar. De segunda a segunda. Segunda a segunda, não para, né? Mufato não para. Mufato não para nem você, né? Não. Agora é só colocar o... Ó, tá vendo que eu coloquei aqui por cima, ó? Tô. Tá vendo? E aí a mussarela eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Agrega ali. E coisa boa, recheado de final de mês pra você aqui no nosso Vitrino em Revista. Enquanto a chefe vai finalizando aqui, ela vai levar pro forno aqui que já está aquecido. Ó, tem que tá bem quente, tá? Tá bem quente aqui, eu acho que já... Mas se não tiver forno e quiser fazer no micro-ondas, também vale, tá? Vale qualquer coisa aqui. O importante é fazer, né? Fazer e postar e marcar a gente, né? É, legal isso, hein? Eu gosto. Quem fizer aí, ó, marca a Chicozinha Filó, Cozinha Gourmet, ou vinha o Vitrino em Revista Ponto Londrina. Vai ser um prazer. Vou pôr uma azeitoninha aqui, ó. Decorar. É que eu deixei as azeitonas, mas daí o que a gente faz, ó? Você pode colocar uma cada uma pra você saber onde que tá as bolinhas, ó. Ah, pra separar. É, porque daí depois, na hora que você vai tirar, cada um tira a sua porçãozinha, não estoura o outro. Entendi. Mas eu esqueci, fui esquecida hoje. Tá ótimo, tá ótimo. Mas o negócio é fazer caseiro mesmo, né? Pra pessoa poder fazer. É, vai ficar bom do mesmo jeito. É isso. Quando a Chef Rose vai finalizando por aqui, deixa eu ajudar você, pode ser? Colocar aqui, ó. Pra gratinar. Dourador, vamos ligar o dourador? Tava ligado. Aí é pronto. Aí. eu já volto aqui, tá certo? Fica à vontade, cozinha toda a sua. Vamos lá pra esse momento, Chef? Vou até gravar aqui. Também gostamos sem a Vitorinha aqui hoje. É isso aí. A gente vai ter que fazer ao vivo pra... Ó, olha só. Você vê? Pronto, gente. Tá vendo quando você colocou lá a azeitona? Agora você já sabe onde tá a tua bolinha. Essa é a dica, ó. Ó. Será que está bom? Um arrozinho, uma saladinha. Uma saladinha, ó. Ai, que coisa linda. Com essa mini colher que tem aqui, que essa aqui é só pro estômago do Micael. Essa aqui é do Micael. Micael. É o Micael? Delícia! É, Micael, é isso aí. Comer? Bom, tá quente pra dedéu, né? Tá salivando, né? Mas eu vou, só pro pessoal de casa saber se tá bom, se não tá. Com certeza tá. Vou ficar aqui comendo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau